Música A comunicação visual do seu empreendimento é fundamental para atrair novos clientes. Além da experiência e qualidade, Julinho Pinturas é a empresa mais tradicional do setor do mercado em banner, placa, faixa, painel, fachada, outdoor. Mude a cara do seu negócio e atraia mais clientes. Fale com a Julinho Pinturas. Música Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Assina a Gazeta de Patrocínio porque ele só passa informação séria. Os classificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio A GESOLDA é garantia de qualidade em estruturas metálicas, caixas d'água e bebedouros. Tem fábrica própria e equipe especializada. Se você exige qualidade, vai preferir os produtos com a marca GESOLDA. A GESOLDA Oi gente, estamos chegando com o Esporte Hoje TV aqui pela TV Ouro Verde, canal 11, Rede Minas e também na rede hoje.com.br. O programa de hoje vai destacar dois atletas patrocinenses jovens e que tem realmente um grande futuro. O futuro pela frente é para o Anasmo, mas essa é a grande realidade, né? O Matheus, que é goleiro, e o Paulo, que é ala. Jogam futsal, inclusive jogaram aqui em patrocínio naquela seleção do PTC Hospital do Câncer contra o Praia Clube, em que participaram o Leniz e o Vinícius da seleção brasileira pela equipe de patrocínio. E eles vão falar sobre essa carreira que está começando agora e a gente já está vendo aqui pelo número de jornais aqui na mesa, né? De Santa Catarina, medalhas que a gente está mostrando aí para vocês, a competência desses dois rapazes, né? Eu ia falar, menino, mas aí já está... Já está passando, né? Matheus, prazer tê-lo aqui no programa e um prazer também saber que a gente está bem representado aí no futsal brasileiro. Ok, gente, a gente está tentando, já tem seis anos que a gente está em busca. Vamos ver o que dá, né? Agora daqui pra frente, agora é só selar e vamos lá. E trabalhar muito, né? Pois é, trabalhar muito, se não trabalhar não adianta. E aí, Paulo, vocês também estão viajando juntos aí, né? Pois é, a gente está... Trabalhando juntos no mesmo clube. Tudo, desde 2006 a gente está fora, jogando fora, a gente já jogou aqui pelo time do Cotiguá também. Se conhece há bastante tempo, também em busca de chegar a uma seleção brasileira, tudo. Estamos treinando, estamos batalhando. Bom, deixa eu só passar a ficha aqui, ó. Paulo Henrique Cacheta Jr., é a ala direita, né? Começou aqui em patrocínio no Cotiguá, time do Decão, depois com o Flavinho. Flavinho, o Matheus também, né? Que é a mesma idade, vocês estão com 18 anos agora, né? 18 anos agora, né? Matheus é goleiro, começou também no Cotiguá e eles atuaram em Santa Catarina. Primeiro, eu quero que cada um de vocês, a trajetória é mais ou menos igual, né? E vocês começaram a jogar nos mesmos times. Sempre morando juntos. Vocês começaram a trabalhar com futebol de grama, né? De campo. De campo. Em 2006 a gente foi para São Carlos, interior de São Paulo, tentar o campo. Só que daí foi uma experiência boa para a gente, que foi o primeiro ano que a gente estava saindo aqui de patrocínio. Foi bom para a gente, mas a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Ainda mais pela minha altura ser goleiro e o Paulo também optou pelo futsal. Daí a gente decidiu ir para o futsal. Eu queria ser goleiro também, fui goleiro, né? Pois é. Pela minha altura também. Não deu certo, né? Aí nem futsal não deu para mim, eu tinha que ser futebol de botão. E você, Paulo? Daí em 2007 a gente foi para Santa Catarina, que a gente jogou no Jaraguá, 2007, 2008 na Metisa, em Timbó. 2009, 2010 jogamos em Lages e agora atualmente a gente está jogando em Paço. No sul de Minas. Isso. E lá em Paço vocês vão disputar o adulto, campeonato mineiro? O campeonato mineiro adulto e o sub-20, que é a nossa prioridade. O adulto a gente já ficou em terceiro entre todo mundo. Agora a gente já vai pegar a fase final, que é contra o Minas, contra os times da capital mesmo. Vocês chegaram a disputar um campeonato regional, como o PTC disputou aqui, a Copa da TV Integração. Integração, é. Teve dois campeonatos assim, né, Paulo? Foi a Copa Alterosa, que a gente saiu na cena. Que é da TV Alterosa. É, da TV Alterosa, que é lá pelo lado de lá. E da Sul Minas, que é igual o regional que eles fazem aqui, que a gente foi campeão também. A gente foi campeão. O Sul Minas ficaram 5x3. Afinal. E a categoria? Adulto? Isso, adulto. Agora o sublimite ia começar agora, em agosto, né? A fase final. Agora, como é que é esse negócio de você trabalhar longe de casa, né? Porque ali você, evidente que aqui em Patrocínio, quando você está com o Decão, quando você está com o Flavinho, né? Isso é bom até para os meninos que jogam, que treinam aí no Catiguá e jogam o Campeonato Mineiro aqui pelo Catiguá. Como é que é a relação depois que ela passa, você sai de casa? Porque mesmo para um jovem, para um adolescente, ela já é uma relação profissional, né? Pois é, depois que sai de casa, a responsabilidade aumenta o duro. Para mim, eu acho, porque você não está saindo para brincadeira, você tem que ir em busca de alguma coisa. Porque para deixar a família em vão não compensa. Daí você tem que trabalhar firme. Tem que dedicar. Tem que dedicar ao máximo. Ah, bastante. Porque a gente só faz isso, né, Paulo? A gente vive para isso. Vocês estudam ou não? A gente acabou o terceiro ano, o ano passado. Esse ano a gente tinha que começar uma faculdade. Só que a gente chegou depois do Carnaval, daí não deu muito certo. Não deu. Estava feita a matrícula e tudo isso. A gente vai querer fazer o ano que vem, começar uma educação física. Já na sorte, já. Que nós não podemos deixar. Não. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Agora, em relação a esse trabalho profissional, como é que é feito? Como é que é o tratamento dos clubes onde vocês passam? Lá em Lages, agora em Passos, enfim, em Santa Catarina, nas cidades que vocês jogaram e agora no sul de Minas. Qual é a relação dos clubes com vocês, das pessoas da cidade? Pois é, a gente conheceu bastante gente. A gente deu muita sorte de ter entrado assim, só o clube que quis a gente bem, tratou a gente bem, sabe? Nunca, nem desprezou. A gente deu muita sorte em relação a isso, porque tem muito time que você vai, você não tem estrutura, você não tem jeito de trabalhar, né? Mas a gente até hoje, graças a Deus, deu tudo certinho. E você, Paulo, o que você tem achado dessa relação? É uma responsabilidade a mais. Onde a gente chega assim, o pessoal da casa pensa, ó, chegou dois meninos de fora, e tem que ser campeão, tem que ganhar todas, não é bem assim também. Mas a gente tem uma responsabilidade muito, treinamento, tudo, a gente pega, treina dois períodos, para chegar lá no campeonato e não fazer... Feio. Feio, né? E a gente vê que é o seguinte, tem uma questão que isso acontece na empresa também, quando você sai da empresa, vai para outra e tal, e no esporte acho que é pior ainda, porque o esporte tem aquela questão da vaidade maior ainda de quem muda de empresa, muda de emprego e tal. O que você nota quando você muda de emprego? Não todos, mas um ou dois, daquele trabalho novo que você está, ele acaba tendo uma mentalidade que você está chegando ali para tomar o lugar dele. E isso acaba criando um clima, principalmente o jogador que mora na cidade, né? Você chega lá, o cara que é da cidade, ele te vê com o olho diferente, né? É verdade. Aí depois que... Isso é no começo, não acontece. Mas não acontece isso? Depois de um certo tempo, daí todo mundo já vira bastante amigo, ali dentro de quadro, cada um tem que fazer o seu. Você tem que entender que ele é uma equipe, né? A gente está querendo o melhor para o time, mas sempre tem, no começo sempre tem. É verdade. Vai tentando tratar bem todo mundo e vai dando um jeitinho para ver. Agora, é diferente quando, por exemplo, forma um time completo na cidade, como aconteceu aqui em Patrocínio em 2010, com o Patrocinense, que aí veio todo mundo de fora, já vem o pessoal do Santo André, para montar o time de futebol profissional. E aí, depois, foram entrando os outros jogadores, e esses que estão chegando depois, mesmo que aqueles não sejam da cidade, acabam também sentindo o mesmo problema. Isso a gente vê no futebol profissional de grandes clubes, né? É, em todo lugar tem. Ninguém quer deixar um que já chegou agora tomar o lugar dele, né? Agora, Matheus e Paulo, né? Vocês tiveram algum problema de adaptação, por exemplo, com alimentação, com o clima? Olha... Principalmente no sul? Lá no sul, o primeiro ano que a gente foi para lá, foi muito difícil, porque a gente entrou numa cidade lá que era bastante... É a segunda mais fria do Brasil, era complicado. Do lado de São Joaquim... E aqui que é quente, uma temperatura boa. Você chega lá, brusa de frio, moletom, tem que usar bastante. A gente estava de manhã, tinha que acordar cedo, foi para a escola, era complicado. De manhã, a gente acordava, era umas sete horas, você ia via grama assim, cheia de gelo... Às vezes nem sai água na torneia, que esperava até umas dez horas da manhã para sair. Que beleza, que beleza. Passamos umas boas já. Bom, vamos falar das conquistas então, que eles são jovens, dezoito anos e tal, mas olha aqui como é que está essa mesa aqui, né? Cheia de medalhas, a gente até deixou aqui de propósito para mostrar. Deixa eu pegar uma aleatoriamente aqui, ó. Esse aqui já é de 2010, do ano passado, campeonato estadual sub-20 masculino, né? Quarto lugar, esse é de Santa Catarina. Esse aqui, torneio de verão 2008, segundo lugar, da TV Record, nossa concorrente. Não tem problema, tudo em casa. Joguinhos abertos, esse aqui, fase estadual Santa Catarina também. É como se fosse o gime, dá aqui, que é o gime de Minas Gerais. E essa fase estadual já. Vocês ganharam lá no estadual. Estadual, isso. Beleza, e essa aqui tem pouca medalha dessa, né? Essa é, essa é a etapa micro, regional e estadual. Ah, tá, micro, regional, vai crescendo a medalha. Vai crescendo a medalha. Legal, deixa eu ver outra aqui. Essa aqui é do, é a mesma, não? Essa aí é o adulto. A gente jogou adulto e sub-20. Ah, tá. É quinta etapa já, essa aí. Quinta etapa, é. Vigésimo segundo joguinhos lá. É igual o gime aqui de Minas Gerais. Isso, sub-17 masculino, terceiro lugar. Vocês ficarem lá. A gente tá mostrando, aqui tá de longe, mas o Juninho já filmou tudo aqui. De campeão em 2007, né, faltou, a gente não trouxe, faltou em Jaraguá. Com barulho aí, vocês vão se perguntar. É, vão ver. É. Essa aqui é Brusque, né? Isso, essa aí foi uma etapa muito boa pra gente. A gente conheceu bastante jogador, seleção, tudo tava lá. Jaraguá, as equipes tudo de líder. Não vi nenhuma de patrocínio aqui, você esqueceu em casa? Pois é, a gente tem. Ah, tá aí? Deixa eu ver. Tem a... Essa aqui é... Essa aqui é o campeonato de... Tem a Mega Competição, que a gente foi campeão já, né? Ah, você foi campeão da Mega também. Competecer. Aqui, aí, tá. Aqui é da Mega. Da Mega Competição. Ah, tá aqui. Por falar de patrocínio, eles me deram uma cara aqui. Da Mega. E aí, tá aqui.